Oi, câncer! 20 de outubro, meu tarô das bruxas quer falar com você. Já caiu uma carta aqui, virou pra você. Amor, não adianta. O seguinte, gente. A gente tem planos e projetos na vida da gente, né? Eu espero que vocês tenham. Se não tem, pois busquem. E tem coisas que dependem da gente. Tem coisas que a gente depende de outras pessoas. Porém, aqui tá falando que você tá esperando por alguém. Esperando, pode ser até aprovação. Aprovação de alguém. Ou esperando por alguém para alguma coisa. Pra projeto, pra coisas de vida, até mesmo pra relacionamento, tá? Aqui também tem relacionamento. Ah, separamos, a pessoa falou que não gosta mais. Ou que quer dar um tempo, eu vou ficar esperando por ela. Não espere, vai viver sua vida. A pessoa, a partir do momento que chega no ponto que fala isso pra você, A pessoa não quer estar com você. E se não quer estar com você, você tem que querer estar com você. Você não pode esperar por ela. E se é da noite pro dia que ocorre, não. Tem uns dias lá que a gente fica triste e chora e tudo. Mas depois passa. Tem que viver sua vida. Não espere por ninguém. Se for no negócio, não espere por ninguém. Ah, tá tudo aqui na mente, cara. Tô esperando a pessoa aí pra poder entrar. Já começa a organizar. Pelo menos começa a colocar no papel. Pelo menos começa a aprimorar. Entende? Tchau. 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 Amém.